Dania Mendes acabou sendo confirmadíssima no BBB, vai ter gente nova internacional essa semana, hein? Assim disse o apresentador Tadeu, animando muitas pessoas aqui fora. A influenciadora que conta com quase 13 milhões de seguidores no Instagram. Ela acabou ficando conhecida por participação em outro reality show. Agora, pessoal, a Dania Mendes tem algumas metas a cumprir. A visita surpresa chega, também com uma super missão secreta que ainda não foi revelada para o público aí. O Tadeu e o Boninho só estão fazendo aí, pessoal, o público enlouquecer. Disse que essa participante mexicana que entrar aí no reality show vai vir com missões aí que promete movimentar o jogo. E, claro, colocar mais fogo ainda no parquinho. E, claro, pessoal, vale ressaltar que a Dania Mendes já está entrando no reality show aí com ranço de muita gente no reality show, viu? É isso mesmo que vocês ouviram. Com ranço de muita gente no reality show. E eu já posso até imaginar quem possa ser esse ranço aí da Dania Mendes, pessoal. É isso mesmo. Vale ressaltar que ainda não foi divulgado aqui, pessoal, o dia exato que a Dania entra no reality show. Mas o Tadeu deixou bem claro que vai ser essa semana agora. Essa semana em que a gente está. A Ken Alves acabou sendo escolhida aí para participar do intercâmbio aí do BBB. Onde a Ken já se encontra no México, pessoal, aí, para sim poder participar do reality show também. É isso mesmo. A Ken está com a bola toda, hein, pessoal? Agora está explicado aí porque o Boninho acabou eliminando a Ken Alves aí no oitavo paredão. Porque ele já estava visando a Ken aí a participação dela no outro reality show, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer neste jogo aí, pessoal. Uma mistura aí braba, né? Que promete fortes emoções. Então já comente aqui logo abaixo deste vídeo o que vocês acharam. Gostaram dessa notícia? Gostaram dessa novidade aí divulgada pelo Boninho? Que tem gente nova aí no reality show? Gostaram também aí da participante escolhida? A Dania Mendes? Será que ela promete causar mesmo, pessoal? Bom...